Fala pessoas, eu sou Silvana, você está no Entre Letras e Linhas e hoje eu vim falar sobre o livro Corações Feridos Esse é mais um livro onde nós temos o fanatismo religioso muito presente conta a história de Rebeca e Remsibah, duas irmãs gêmeas, mas muito diferentes enquanto Rebeca é linda e admirada por todos Remsibah é feia por ter a doença de Thatcher Collins e essa doença ter deformado o seu rosto Esse fato desagrada muito ao seu pai, que é pároco da igreja local Acredita que a menina é deformada por algum pecado que ele e sua esposa cometeram As duas meninas possuem uma educação muito limitada Elas eram educadas em casa há um bom tempo Agora que elas estão indo à escola, estão tendo dificuldade de convívio social por causa do isolamento Mas a Rebeca logo consegue encontrar um amorzinho da vida dela E a Remsibah fica com medo porque ela sabe como vai ser a reação do pai Pra variar no livro você tem alguns trechos estranhos onde escuta uma criança chorando, mas não faz ideia do que se trata Mas não se preocupe, isso será solucionado no final do livro Esse pai comete atos de abuso contra as duas filhas não só físicas, mas psicológicas principalmente E faz com que a vida das duas em casa seja o maior inferno Esse é um livro muito pesado mesmo Me deixou com o coração apertado em vários trechos Adorei o final do livro, achei libertador, achei maravilhoso E muito triste ao mesmo tempo Só acho que esse livro merecia uma capa melhor Porque essa capa aí é feia, que dói E eu acho que é por isso que ninguém ou pouca gente lê o livro Porque essa capa é muito feia Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado Um beijo e até amanhã, tchau!